Opa, é o feirão de fábrica Volkswagen, é nesse clima de festa, ao som do nosso DJ KK, alô DJ KK, aumenta aí! É o feirão de fábrica Volkswagen, você que não deu tempo vir hoje na sexta-feira, chega cedo amanhã sábado, porque gente, olha só, ofertas imperdíveis para esse final de semana, quem tem mais detalhes é o nosso vendedor Fábio, trazendo aí preços e condições imperdíveis. E aí, Fabão? Isso mesmo, olha só, bom dia, eu estou aqui para convidar todos vocês que estão aí em casa, para vir correndo, feirão de fábrica Volkswagen, aqui na Ponte Estalhada, hoje horário especial até as 20h, amanhã de 9h às 20h também, estamos esperando por você para comprar nosso gol, líder de vendas, campeão, com 5 mil de bônus, parcelas de 7 parcelas até o final do ano, de R$ 35,00, está esperando o quê? Vem correndo para cá, Ponte Estalhada, estamos aqui com condições especiais e preço especial esperando por você aqui. É o feirão de fábrica Volkswagen, está vendo aí? Lembrando você que tem aquele seu semi novo, tem aquela parcelinha, na verdade, aquela entrada guardada aí, não tem a entrada? Pode parcelar a entrada também, não é isso, Fabio? Olha só, quem sabe você não já sai daqui com seu Volkswagen, condição especial, feirão de fábrica na Ponte Estalhada, plantão especial até as 20h, vem correndo, aproveita a oportunidade! Tá aí, grande vendedor Fabio trazendo condições imperdíveis no nosso feirão de fábrica, Volkswagen aproveite!